Música Perdeiro, ele que representa a equipe Borracha Team, recebam o Felipe Vamos chamar o adversário do Conner, Azul, ele que representa a equipe em escala marcial, recebam o Marcos Música Segunda chamada para o atleta A equipe do Conner Vermelho, Felipe da Borracha Team A equipe do Conner, Felipe da Borra da Borracha Team A equipe do Conner, Felipe da Borracha Team Música 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 Obrigado. 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 O peito... Vem aqui os postuladores... o requê. Vamo copiar. Tô com mais reverse... Vou copiar. Vem aqui né? Acalcado. Vai porque é o que é que isso ele tem deficiado. Agora vamos pegar! Vamos pegar! Vira o braço, você vai! Vira o braço! Vira o braço! Aos dois minutos e vinte e três minutos de volta, três segundos de primeiro palco, com finalização e árdua ordem do vice-presidente Felipe Leiboldo! E aí